Saudações, habitantes do Mundo dos Doze! Esse vai ser um vídeo mostrando como eu venci o Mabacadabra, com a classe Enrips. Pra começar, essa é uma luta solo que você enfrenta durante a missão Estranha Profecia, da linha de missões do Heliocalipse. Barnabé luta a seu lado novamente. Alguns de vocês talvez o reconheçam de uma missão pré-requisito do Dofus Vulpes, chamada Barnabé no Espaço. O objetivo da luta é derrotar o inimigo Mabacadabra. Ele tem 11 mil de vida, mas você só precisa reduzir sua vida até 2750. O Maba não é tão forte por si só, mas todo turno ele invoca até duas criaturas de tinta, sendo que seu limite de invocações é 5. Essas criaturas são bem fortes, elas batem bastante. E, pra piorar, no início do turno do Maba, ele rouba a vida de todas suas invocações vivas. Esse golpe causa em torno de 460 de dano e segue a regra padrão de roubo de vida. Portanto, ele rouba em torno de 230 de vida de cada invocação dele. Ou seja, com 5 invocações, ele pode chegar a curar mais de 1.100 de vida todo turno. Essa luta é basicamente uma corrida entre o dano que você consegue causar e a vida que ele consegue roubar de suas invocações. O Maba tem baixas resistências neutra de água e de ar. Então, se isso for uma opção, recomendo que vocês utilizem esses elementos. Caso o Maba esteja oferecendo muita dificuldade, você pode esperar até a próxima terça-feira para que o Maba seja rotacionado na manutenção. O único feitiço de ataque do Maba tem alcance 1 a 10 e não causa muitos danos. Eu recomendo usar esse alcance máximo dele para manipular sua posição. Se você terminar seu turno na célula mais longe dele possível, mas que ele ainda consiga alcançar contando os PMs e o alcance dele, você consegue atrair o Maba para onde você quiser. Eu recomendo deixar o Barnabé causando a confusão toda dele com as invocações do Maba, enquanto você tenta atrair o Maba para fora dessa bagunça. Dessa forma, você fica livre do perigo e consegue fazer um turno totalmente ofensivo, que é algo que você vai precisar, porque o Maba cura muito. Como o Barnabé continua sendo muito imprevisível, não é bom montar sua estratégia ao redor dele. Ele tem fortes feitiços e coloca um glifo verde bem grande que deixa entidades do seu time invisíveis. Porém, se você golpear dentro dessa bruma, você perde esse estado invisível. Então, é bom golpear antes de entrar na bruma, caso você decida usar essa invisibilidade. Eu decidi ignorar o Barnabé e fazer meu jogo separado. Espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto. GG Tchau, tchau.